A gente vai começar contando essa historinha aí da... Muita coisa que ela falou, tira a mestade, tá? Dá um desconto do Black Friday para ela. Essa historinha foi o seguinte, ano passado a gente teve, nos anos 60 teve um probleminha com o consumidor que usou de má fé com a gente. Queria se dar bem em cima da gente, na verdade essa consumidora era advogada do Procon. E ela, sabendo como funcionava, tentou se dar bem em cima da gente, a gente conseguiu reverter, mas eu botei uma meta dentro da empresa que é tentar processar um consumidor. É possível, obviamente não fiz isso, não fiz ainda, não surgiu ainda, mas tem uma meta lá com o Android de a gente poder fazer isso, para poder mostrar ao mercado que lá de cá do balcão não tem só gente má, né? E tem muita história de má fé, a gente vai falar algumas aqui. Quando a Vivi me convidou para falar, aliás, de mais nada, obrigado pelo mais ou menos o evento, o evento realmente eu acompanho desde o início, e esse crescimento é fantástico, é um amadurecimento que tem das ideias, do que é dito aqui. Agora, deixa eu fazer uma pesquisinha. Quem é varejista? Só para eu saber com o que eu estou falando aqui. Ah, aumentou. E quem é varejista que tem loja online e física? Nossa, não posso falar muita mentira aqui, não. Bom, e aí é bacana ver essa evolução, e aí agora, no início era muito mais fornecedor e menos varejista, agora é ao contrário. Então, quando a Vivi me trouxe ao tema, eu acho que primeiro me assustou, o que me assustou foi o tamanho do texto. A dinâmica, se você olhar o calendário de vocês, é o que tem três, duas linhas de título. A dinâmica da venda do varejo eletrônico, do varejo físico, que muda, enfim. Dá para continuar aqui mais. Onde dói, onde gasto, onde não gasto. Mas, assim, a dinâmica muda mesmo. Hoje, como ela falou, eu... Ah, não, faltou um slide. Eu aceitei o desafio, quando ela me mandou o desafio. Hoje eu dirijo a Cefa. A Cefa, ela é uma empresa... Já tem 10 anos já, dirige a operação online. Tem 10 anos já online. É 11 anos online, são 13 de lojas físicas. Nós temos cinco lojas físicas, vamos abrir mais uma agora, tudo no Paraná, em Curitiba, e tem a operação online. Lá atrás, quando a loja Cefa foi lançada, ela foi lançada como todas as outras aqui, que são lançadas no início. Você tem uma operação bem pequenininha, ela é bancada, dá mais prejuízo do que lucro, e a operação foi crescendo. Hoje, atualmente, a Cefa online corresponde a 70% da venda do grupo todo. Então, são cinco lojas, nós vamos abrir mais uma loja, são seis lojas físicas, mais a online. Então, assim, a operação online tomou uma proporção muito grande em relação à operação física. A ponta até, inclusive, da gente, em algum momento no passado, a gente chegou a olhar mais para a operação online do que para a operação física. E só um parênteses, antes de eu chegar na Cefa, quer dizer, a Cefa eu ajudei a lançar lá atrás, mas, na época, eu era sócio de uma outra empresa chamada WB4B, onde a gente, nosso negócio era, nós tínhamos uma plataforma, e nosso negócio era gerenciar lojas online. Então, eu cheguei a gerenciar seis lojas online diferentes, uma de cada segmento. Então, eu passei pela... A gente tinha a Cefa, que era uma delas, tinha a Loja de Cadeia, que era de imóveis, Madeira Madeira, que era de piso, Procorrer, umas outras que eu não lembro quais são. Então, a gente entendia, conseguimos entender a realidade de todos os varejistas. E todos eles, quer dizer, três deles tinham lojas físicas. E a gente via o quanto era... O crescimento da loja online era tão grande que ela acabava passando por cima da loja física. E aí, nesses anos todos que a gente gerenciou, nós gerenciamos as lojas... Seis lojas online, foram cinco ou seis anos, e há três anos eu... A gente desfez a operação de gestão, e aí eu me tornei sócio da operação online da Cefa, e hoje eu dirijo toda a operação online. E aí o que eu quero fazer aqui... Eu acho que não vou trazer nada de... Não espere que vão vir números aqui para todo mundo poder tirar foto. O que eu quero fazer aqui é contar a experiência. Acho que o que é o mais legal, o que eu mais posso construir para vocês, é contar a experiência de quem está com a barriga no balcão. Então, primeiro, começar o seguinte. Sempre eu já ouvi muita gente questionando sobre os custos. Então, sempre tem aquela questão, a visão que a loja online é mais barata. Realmente, se você olhar para uma loja, se é uma loja real nossa, deve ser caro. Um balcão, um monte de luz, produto, o aluguel do shopping, a vitrine, trocar vitrine, tudo realmente é muito caro. Aí, quando você começa a olhar para a operação online, que ela vai crescendo, e quem está aqui sabe muito bem disso, a operação, a cabeça, ela cresce, cresce, e você quer fazer crescer mais, você esbarra nisso aqui. Esse é um quarto do meu galpão da operação online. Tem mais para cá, mais para cá e mais para cá. Não deu para tirar toda a foto. Então, assim, isso aqui assusta. Então, assim, aquela velha visão de que vou abrir uma operação online, porque ela é mais barata, é um produto, um botão comprar e pronto. Hoje, pode até ainda ser, quando ela é pequena, mas, em uma hora, ela vai se tornar isso aqui. Porque você não vai fazer uma loja online para poder ficar vendendo um pouquinho. Você vai querer crescer. A loja física também, ela vai crescer. Mas, aí, tem uma hora que você vai ter que balancear para onde você vai apontar. Eu estou falando sobre o meu segmento, que é a perfumaria. Eu tenho que ter loja física, por questões da indústria. Depois que a Carol vai falar, não sei se ela vai poder falar sobre isso, mas a indústria exige que você tenha uma operação física, porque ela ainda precisa muito do contato com o consumidor final. E, outra questão dos custos, faz um raciocínio muito leve em relação à loja física e loja online. A loja física, por exemplo, no shopping, eu tenho seis funcionários numa loja. A gerente, mais cinco vendedores que revezam entre os horários do shopping, mais o custo ali. Na loja online, gente, só na operação online, eu tenho 50 funcionários. Eu tenho uma fotinha do pessoal trabalhando lá, que está trabalhando, mas são 50 funcionários trabalhando só para a loja online. Então, aí você já começa a ver a proporção de que não é a realidade que se dizia antes, de que a loja online é mais barata a operação do que a loja física, e, por isso, talvez ela possa fazer o preço mais em conta. Isso é irreal. A partir do momento que você só chega num patamar que todo mundo quer chegar. Ninguém vai fazer uma loja online para ficar vendendo ali só R$ 100, R$ 50, R$ 100, R$ 200 mil. Você quer crescer, porque o mercado força você a isso. Então, assim, a minha percepção que eu quero passar para vocês é isso. A operação física é importante, depende do segmento, é, mas a percepção de que a loja online é mais barata que a física, esqueçam. Isso aí, em um momento, na sua vida, vai acabar caindo. E aí, a pizza de custo, gente, ela só muda o tamanho, ou melhor, muda para onde você vai apontar a fatia, porque, por exemplo, enquanto na loja online eu gasto com luva no shopping, eu pago a percentual para o shopping, aluguel da loja, enfim, a luz, enfim, tudo isso que pode acontecer, que faz o custo da loja no shopping, ou, enfim, a loja física ter, eu tenho quase o mesmo volume de custo, só que com outras aplicações. Então, assim, o que eu pago para o shopping, ele serve para mim, por exemplo, como uma verba de marketing, porque é o quanto o shopping investe para trazer gente. Eu abro a loja, o pessoal passa na frente da loja. Na loja online, você sabe muito bem que ninguém passa na frente. Então, toda aquela verba que eu tenho no shopping, eu, olhando para o online, eu direciono para marketing. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é óbvio, porque é para ser óbvio. Então, não dá para você pensar o que você faz na loja física fazer na loja online. Algumas coisas são semelhantes, sim, mas muitas coisas são bastante diferentes. Então, a pizza, a parte de investimento, realmente muda completamente. Então, eu conheço muita gente que tem operação física e a mesma pessoa dirige e gerencia a operação online. Particularmente, eu não consigo pensar assim. Tanto é que lá na empresa a gente tem um pessoal que cuida da operação física e um pessoal que cuida da operação online. Não são dos empresas, são áreas, são pessoas diferentes, mas, obviamente, se conversam sempre. Até porque a negociação, como falei, no meu caso, as marcas precisam da ação física online, então, eu converso, por exemplo, com a L'Oreal, eu converso em relação à física e acaba sobrando para a operação online. Mas você tem que pensar de maneira diferente, porque o teu investimento é diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre métricas, mas as métricas também são diferentes. Então, você tem que pensar o seguinte, não dá para pensar com a mesma cabeça. Em relação a custos, são custos, são maneiras de investir que são diferentes entre uma operação e outra. E, por exemplo, uma grande diferença, ontem de noite eu estava, antes de vir para cá, quando cheguei em São Paulo, fui ver quanta loja, e vi esse número, dei um print lá no GA. Quando que eu vou ter 3.223 pessoas, no momento, dentro de uma loja física, dentro de um shopping? Uma loja de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados? Nunca. Então, já começa por aí a diferença em relação ao que você esperar da loja física e o que você esperar da loja online. De novo, é óbvio, acho que não precisa nem falar isso aqui, passar o slide, vocês vão entender tudo, mas é totalmente desconexa a operação. Por exemplo, quando a gente faz um alivamento para shopping, a foto não é real, eu peguei umas fotos no Google, mas é assim, a gente avalia o público em volta, a capacidade de poder de compra, que barro a gente consegue atender, qual é o raio de ação, e esse raio de ação é totalmente limitado para a loja física. Eu não tenho mais o que crescer, não tenho mais como trazer mais gente. O público daquele shopping é aquele público daquele shopping, não vai mudar. Eu estou sofrendo um problema lá no Paraná hoje, em Curitiba, até tem um shopping a cada um quilômetro, não sei o que aconteceu, proliferou um monte de shopping lá, e não cresceu o número de consumidores. Então, assim, as lojas de cada shopping estão perdendo. abriu um shopping agora que é 500 metros de um shopping tradicional lá em Curitiba, quem conhece aqui o Cristal abriu o Pátio Batel, as lojas do Cristal caíram 25% a venda. Então, assim, é de assustar, só que não caiu o aluguel, o aluguel continua lá. Então, assim, na loja online, a gente tem essa preocupação, perdão, na loja física, essa preocupação de avaliar o entorno, ele é limitado. Na loja online, claro que não, não sei se dá para enxergar, também eu dei um print ontem lá no GIA. Isso aí é a minha capitalidade, nos dez primeiros. Ou seja, eu, lá em Curitiba, eu vendo com carinha lá em Goiânia. Entendeu? Então, esse é o grande vantagem da loja online. Ela consegue chegar em lugares que, obviamente, a loja física não chega. Então, assim, aliás, na terça-feira, eu acabei atendendo um cliente, o cliente é do Acre, gente. O Acre existe. É. Ele comprou um perfume, gastou R$ 229,00. O frete foi grátis, a maldita frete de gasto que a gente tem que dar. Mas ele vai levar 25 dias para receber um perfume, gente. É muita vontade ter um perfume. Mas tudo bem, que bom que ele comprou. Entendeu? Que bom que ele comprou. Então, isso é um benefício. Eu nunca vou montar uma loja online no Acre. Nunca. Então, assim, a loja online acaba chegando lá. Bem, eu ia falar um pouquinho na experiência de compra nas duas operações que elas são... Tem algumas particularidades, mas tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, obviamente, na loja física, a gente tem que premiar muito a experimentação. todo mundo já comprou perfume aqui. Tem que ir na loja experimentar, cheirar, enfim, porque todo mundo sabe aqui, se não sabe, vamos saber. Agora, o perfume é uma reação química. Não é, Carol? O perfume é uma reação química. Então, ela reage com a sua pele. Então, não adianta comprar um perfume que vocês não conhecem. Não façam isso. Vão na loja antes para poder experimentar. Enfim, só que aí tem uma coisa interessante. Quando a pessoa chega na loja física, vocês, por exemplo, vocês vão entrar do perfume, tem a vendedora que te atende, te dá toda a informação sobre aquele perfume, sobre as notas, enfim, você escolhe, você vê, troca e tal, você vai pagar. Na hora que você pagou, depois que você pagou, aí a vendedora diz assim, está aqui, uma lembrancinha, te dá uma amostrinha. Você até pode perguntar, mas aquilo ali não é o fator decisão de compra. Na loja online, gente, se eu não dou uma amostra de um ml, se a gente esquece de colocar na caixa, você não tem noção do problema que eu tenho. Vai para o reclame aqui, a pessoa, dizendo que a gente é isso, é aquilo, é aquilo, é outro, enfim, para dizer que a gente não botou amostrinha. Então, assim, como a gente, no meu caso, no meu segmento, o SKU é o mesmo, quer dizer, você pegar a referência da minha loja e colar ela na busca de todos os concorrentes, você vai achar, provavelmente, você vai achar o mesmo produto. Então, o SKU é o mesmo, então, eu tenho que me diferenciar de alguma forma, então, e ela é pelo benefício do que eu dou a mais, ou o desconto, ou o brinde, ou o vale-compra, ou a amostrinha de um ml, gente, é isso, um ml faz toda a diferença na compra, quem dá 10, quem dá 5, hoje à noite, a gente vai dar 11 amostras, quem quiser comprar, pode ganhar 11 amostras hoje à noite. Espero que não tenha ninguém da época aqui, tem alguém da época aqui? Não, não vai nem falar se está, mas, enfim, então, a experiência de compra é diferente, e na loja online, obviamente, como não tem ninguém falando com a pessoa, eu tenho que entupir o consumidor de conteúdo, vídeo, descrição das notas, a família efativa, que às vezes você até tem na loja física, se a vendedora te falar, senão você vai passar lá, vai olhar, vai experimentar, vai embora, você vai nem saber que tipo de família efativa aquele perfume é, ou para que serve aquele creme, que milagre que ele faz, na loja online, aí, acho que para qualquer segmento, está explicado, está comprovado isso, quando eu até fazia as outras lojas, às vezes que a gente entupia de conteúdo, o produto, aquele produto vendia mais, e muito mais, e muito mais, tá? Seguindo em frente, eu tenho um problema que é o seguinte, isso aí, é brincadeira isso aí, quer dizer, a foto é uma brincadeira, mas na loja online, na loja física, você tem, sei lá, por shop tem dois, três portas que vêm de produto, então até a pessoa não gostou, está com preço ruim, ela vai andar, até ela andar, chegar na outra, ela não vai andar, ela resolve ali mesmo, na loja online acontece isso, a gente sabe disso, ele abre uma abinha com a minha loja, abre outra abinha com outra, todas as lojas que ele conhece, ele vai abrindo, ele vê quem está melhor e tal, ele decide comprar, então, o problema da comparação de preço na loja online, ela é gritante, por isso, até que na operação online, nós somos forçados a ter uma política de desconto muito mais forte do que na operação online, porque isso acontece, a gente consegue medir, a gente perde muito o consumidor nessa questão de disputa por preço, e aí o consumidor faz exatamente isso, na perfumaria, ele vê quem tem o melhor preço, quem dá o melhor benefício, quem me parcele mais vezes, enfim, quem vai entregar mais rápido, então, assim, na operação online, a loja física, ela não sofre esse tipo de coisa. E aí, chega num ponto que é importante, que aí para por aqui um pouco, a operação online, a operação física, perdão, perdão. A gente vende, a gente vende pela loja online e loja física, obviamente, a gente vende o quê? Autoestima. Todo mundo compra perfume, maquiagem, batom, enfim, a gente compra, a gente quer virar aí, quer ficar lindo igual aquela mulher aqui, o homem quer ficar bonito igual o Antônio Bandeiras, então, a gente vende isso, a gente quer um aspiracional. e quando você faz isso, você cria uma expectativa. Na loja física, a expectativa é atendida na hora, a pessoa vai lá, compra, se sente maravilhosa, paga, bota na sacolinha, pega o braço e vai embora, entra no carro, vai embora para casa. Quando acontece, quando está na operação online, não tem isso, você tem um tempo para entregar. E aí, quando você cria uma expectativa muito grande, o que acontece quando a expectativa não é atendida? É conversamente proporcional, você é o cara do mal. Quando você não entrega naquele tempo, quando você não entrega naquele prazo, ou quando você erra a entrega, ele compra uma coisa e não é na logística, trocar um produto, ou quando você falta a amostra, torna-se um inferno, um inferno, que a loja física não tem. Por isso que eu falei, a loja online para ali na outra etapa, que ela bota a loja física para na outra etapa, que ela bota embaixo do braço e vai embora. Daqui para frente, continua a loja online. Então, a facilidade da loja online, o ser mais barato, não é mais barato por causa disso, porque continua todo o processo. A gente tem várias situações de alguém com essa, pensando assim, da gente, processando a gente por bobagem. As coisas mais américas do mundo. Teve uma moça que depois ela confessou que ela fez uma feira, então, ela pegou um anúncio nosso, deu um print no anúncio e clicou no anúncio, foi para a loja e o preço estava diferente. E mandou para a gente o print. Não, o preço aqui está errado, tem que cobrar mais barato. Eu falei, mas espera aí, esse preço, não estava há muito tempo esse preço aqui. Aí, foi olhar o print dela, a gente não sacou de primeira. Lá embaixo, gente, lá embaixo, ela apagou, no browser dela, ela apagou a data, deixou só a hora. Gente, vocês não imaginam o furdunço que essa mulher fez para a gente conseguir, para provar que a gente estava fazendo má fé. Eu acabei dando para ela o desconto porque também é mais barato. Mas, esse tipo de coisa, na loja online, sofre em relação à loja física, como eu falei, acaba ali na bolsinha que ela vai embora. Ela não tem esse acompanhamento que a loja online sofre. E aí, falando um pouco de mês de pagamento, também, duas situações diferentes. Na loja física, existe o chargeback, sim, existe a fraude, enfim, a gente tenta evitar isso com a vendedora pedindo, que tem que ser, todo vendedor tem que pedir a identidade, para você comparar com o cartão, mas também é muito pouco. Todo mundo sabe aqui, na operação online, você tem um nível de chargeback muito alto, muito grande, diz que o mercado é em torno de 1,5, a gente está abaixo, dizem que você tem que ter chargeback, porque se você não tiver, você está fazendo alguma coisa errada, mas o trabalho que você tem lá na empresa, eu tive que montar um núcleo dentro da minha operação de atendimento, só para cuidar do processo de fraude. A gente já tentou usar Clirceio, já tentou usar CyberSource, mas ainda não chegamos em um consenso. Então, eu resolvi montar uma operação dentro de casa só para fazer a avaliação do fraude e conseguir chegar em uma metodologia boa. Isso custa muito dinheiro para mim. O tempo de avaliação, o tempo de análise daquele pedido, que tem que ser rápido, porque eu não posso perder a venda, me custa muito dinheiro, coisa que na operação física não acontece. E a partir do momento que você recebe, de novo, na loja física, a pessoa vai embora com o produto, na loja online você tem que fazer isso aqui, entregar milhões de caixinhas. Então, você cai em uma outra fase que a loja física não tem, que é o piquem, o packing, sem parar, embalar e despachar pelo correio. E daí começa uma terceira e última fase que é o processo de entrega. Deixa eu ter um acelerador que está acabando. E aí, dentro do processo de entrega, acontece o extravio, eu entrego tudo pelo correio. Então, acontece o extravio, acontece o assalto ao carteiro, acontece muito. Tive um caso agora que a moça comprou, ela botou o endereço que era antigo, depois o produto já tinha sido despachado. Não tinha condição de mudar o endereço, eu falei, então, vai lá no endereço antigo, fala com o porteiro, pede para receber, enfim, ou devolver. Alguém no endereço antigo recebeu, assinou o que recebeu, eu provei para ela que foi recebido para a pessoa tal, ela foi falar com o cara, o cara disse que não, não recebi nada, e ela está sem o produto, ela pagou e eu não sei o que fazer, querido, na verdade, nós já vamos mandar para ela um novo produto para ela, para ela não ficar sem nada, mas, enfim, eu tenho esse processo de entrega. E aí, uma questão importante que eu queria tocar é o extravio. O extravio, você tem que botar isso na sua conta, porque, às vezes, é muito mais barato você abrir mão do produto na operação online e mandar um novo produto do que você tentar achar ele no fluxo postal, enfim, que seja, entendeu? Quem trabalha com correio aqui deve saber que você tem como ser ressarcido pelo correio. Então, se você tiver um bom acordo com o correio de ter uma velocidade sobre isso, você até, é bom para você, mas fica a dica, não se preocupe, não queime muito a mufa com o extravio. Extraviou, está provado que foi o correio que extraviou, se foi ele que está entregando, se você tem um contato bom com ele, já manda para o cliente que ele vai ficar feliz e você resolve um problema. Eu tenho uma brincadeira aqui, é que era como eu me sinto quando acontece o extravio no correio, eu fico meio isolado, ninguém quer me ajudar, só o correio disse que o problema é seu, eu que tenho que entregar. Para acabar aqui, a parte de métrica, também é só um slide para poder pontuar, mas, assim, existem métricas nas duas operações, a loja online, todo mundo aqui sabe que a gente tem o GA, enfim, todo mundo usa, você pode medir tudo o que você quiser ali dentro, você consegue ter uma visão ampla, total, da tua loja, vai muito de quem está sabendo, como você está com a tua loja, se você sabe o que você vai poder ler ou não, mas na loja física também, a gente costuma pegar dados com o shopping de fluxo, de vez em quando a gente faz o trabalho na porta da loja, fica a vendedora lá com o contador, clico, 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 contando, o pessoal que entra e sai, quando é promoção, obviamente, a gente faz um trabalho de avaliação de venda por metro quadrado, então, porque você sabe, na loja você divide os produtos na loja física por, chama-se de lineares, no meu caso, perfume, e aí você mede, aquele linear, por exemplo, do La Vie Belle, que eu mostrei aqui, se ela tem um metro quadrado, quantos produtos eu vendo por um metro quadrado disposto do La Vie Belle, vendo tanto, se eu quero aumentar a venda, eu aumento a exposição dele e mexo a exposição dele com a exposição na vitrine, e a gente consegue medir o volume de venda, obviamente, não é tão imediato como a loja online, demora muito tempo, a gente demora dois, três meses, às vezes, para poder chegar numa métrica e um entendimento do que aconteceu, mas você tem que medir, então, a métrica, ela é importante nas duas operações, a online e a física, e imensa para você ter, mesmo que você tem na loja online, você vai tirar dados inteligentes para você poder aplicar como estratégia, na loja online a física é a mesma coisa, não muda nada, nós vamos abrir uma loja nova agora na cidade de Curitiba de 300 metros quadrados, então, a gente tem toda a métrica por produto, por linear, quanto é a expectativa de venda de acordo com o que a gente sabe que acontece nas outras lojas. Bom, era isso, está em meu nome, e-mail, e tem uma brincadeira aqui, quem quiser usar esse vale-compra hoje na loja, tem déficit de desconto em qualquer compra, está bom? Opa! Obrigada, Camianca. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.